E a Polícia Civil de Rio Preto investiga a morte de um morador de rua hoje de madrugada. A vítima que foi encontrada com marcas de violência teria se envolvida em uma briga por conta de um cobertor. Luiz Humberto da Silva, de 42 anos, foi encontrado caído pelos policiais com hematomas pelo corpo já sem vida. O crime foi nesta rua no bairro São Judas Tadeu, próximo a uma igreja, por volta das 5 da manhã. Segundo a polícia, a vítima teria tido uma discussão com um homem, também morador de rua, por causa de um cobertor. Douglas Ferraz, de 27 anos, que estava dormindo próximo ao local do crime, foi levado para o plantão policial e preso para averiguação. Ele é o principal suspeito do homicídio. A polícia investiga esse caso.